Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês a como está mudando o fundo dos seus vídeos. Já pensou que você está fazendo um vídeo e de repente atrás de você apareceu um lugar, um cenário diferente do que você está? É isso que eu vou ensinar hoje para vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, não se esqueçam de se inscreverem, compartilharem e deixar o like aí para estar me ajudando, tá bom pessoal? E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Essa é uma dica tanto para quem trabalha com aulas online, que pode deixar suas aulas mais divertidas, ou para você que quer ter um cenário diferente e deixar o seu conteúdo ainda mais legal. Então eu espero muito que vocês gostem e bora para o vídeo de hoje que eu vou ensinar a vocês. Bom pessoal, para mim está fazendo esse vídeo hoje para vocês. Eu precisei apenas de um pedaço de lona. Esse aqui é um plástico azul, ele é nesse tom bem escurinho, um azul bem escuro. É até um pedaço do plástico que a gente está usando aqui para a obra, mas eu peguei ele para mostrar para vocês que você vai precisar apenas de um pedaço mesmo de tecido ou um plástico assim, igual esse aqui que eu tenho, tá pessoal? O ideal é que vocês usem ou na cor azul ou na cor verde fluorescente. O tom da cor verde eu vou deixar passando aí para vocês, para vocês não terem dúvidas, tá bom? E gente, fica super legal, fica super dinâmico o vídeo de vocês. E ajuda bastante. Eu trabalho com as crianças na minha igreja e essa é uma dica que eu achei muito interessante para chamar a atenção da criançada, para deixar o ambiente com uma coisinha mais legal, chamando mais atenção. E eu achei essa dica muito interessante e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então fiquem ligadinhos aí que eu vou estar deixando passo a passo para que vocês não percam, tá? Essa chance de deixar aí mais dinâmico o vídeo de vocês. Então bora lá para mim ensinar. Então gente, aqui eu coloquei um videozinho animado, ó, vou colocar aqui para vocês verem. Ele é pequenininho, é um videozinho animado infantil. E também coloquei uma foto aqui para mostrar para vocês, tá? O jeito que eu vou mostrar para vocês é que funciona tanto com você colocando uma foto parada, quanto você colocando um videozinho animado igual esse que está passando. Vamos primeiro começar pelo vídeo animado. O vídeo, dependendo do tamanho que você for usar, você vai precisar aumentar, tá? A duração dele. Ou colocar ele duas vezes, tipo assim, coloquei um pedacinho, coloquei ele aqui e aqui eu coloquei ele de novo, para poder pegar tudo certinho. Porque normalmente esses videozinhos assim, eles são bem pequenininhos, tá? Ó, aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou vir em camada, eu vou vir aqui em mídia e vou pegar lá o meu vídeo para colocar aqui para vocês verem. Espera só um pouquinho. Então gente, peguei o meu vídeo, ó, ele está aqui. Vocês podem ver que ele está nesse tamanho grande, ó. Eu posso diminuir ou aumentar. Aqui é você que vai ajustar do jeito que vocês acharem melhor. Eu vou posicionar ele aqui e vou vir aqui onde está essa bonequinha, vou ativar e a minha cor principal que apareceu aqui é azul, porque é a cor do meu fundo, tá pessoal? Com o azul. Aí o que acontece? Gente, para funcionar, o fundo, onde você estava, aquele fundo azul ou verde, a cor que você escolheu do seu fundo, ele tem que ficar todo preto e você tem que ficar branco para poder dar certo. Aí no caso, vocês veem aqui, ó, onde está esse Exibir Máscara, vocês cliquem nele para ativar. Assim ele está desativado, assim ele está ativado. Quando vocês colocam nesse para Exibir Máscara, fica mais fácil para vocês regularem certinho a porcentagem que vai ficar para você aparecer e o seu fundo sumir. O que que acontece? Essa parte de baixo aqui é para ajustar o fundo. Então eu quero o meu fundo preto. O máximo que você conseguir deixar ele preto é ótimo para você. E eu quero ficar branquinha. Tá vendo? Ó, eu preciso que a minha imagem ela fique totalmente branquinha. Então vocês vão regulando. Conforme vocês forem vendo que vocês estão aparecendo e o fundo atrás de vocês somem. Aí aqui eu vou apertar essa setinha para baixo e vou apertar o play para a gente poder ver. Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Tá vendo, gente? Que aqui eu já estou aparecendo certinho. Vou baixar o volume para vocês poderem me ouvir melhor. Aqui ficou essa bordinha aqui, ó. Como vocês podem perceber, né? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai apertar para recortar. Ó, a gente vai vir, vai ajustar direitinho, vai vir aqui para recorte. E a gente recorta com o próprio dedinho da gente. Aí vocês recortem até onde vocês estão vendo. Que já não tem como mais você editar. E aí você ajusta certinho. E prontinho, gente. Você já começa a aparecer. E conforme você for colocando atrás de você o fundo que você escolheu. Ele vai mudando sozinho. E você continua ali paradinha. Agora, quando for uma foto, uma imagem que vocês forem querer colocar. Como vocês vão deixar ela paradinha? Vocês vão clicar em cima dela. Vão vir aqui, ó. Em ampliar ela. Tá, ó. Deixa eu diminuir aqui, ó. O tamanhozinho desse vídeo aqui. Para eu colocar só aqui na onde a gente quer que a foto fique parada. Ó, vocês vão ampliar. Vão ver o tamanho certinho. Ó. Vocês vão clicar aqui, ó. Nesse... Clica em cima da foto. Clica em cima desse quadradinho. E aqui vocês ajustam. Se vocês querem assim. Se vocês querem de pertinho. Ó. Mas o importante é tampar toda essa bordinha preta, tá? Deixar ela bem ampliada. E aí vocês vão vir aqui nesses... Nesses dois tracinhos de iguais. E vão clicar nele. Aí até o final do vídeo. Essa foto ela não vai ficar se mexendo. Ela vai ficar paradinha no lugar que você deixou. Aí você clica a setinha para baixo. E você pode colocar o vídeo que ele vai andar. E vai ficar direitinho. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá? Usem essa dica aí nos vídeos de vocês. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau.